3, 2, 1, 3, 2, 1, alô, gravando, gravando, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada, boa noite especialmente pra você que está com sono porque não conseguiu dormir de manhã, esse é o meu caso, mas estamos aqui com o deck do nosso digníssimo padrinho, o Indigo, e eu quero a galera dando oi ali, nossa, tem a declaração de amor, Yara, eu te amo, Yara, olha só, amor, aqui é pra isso que serve, oi, YouTube, só bonitinho, tá lá, olha só, todo mundo, vem com nós, vem com nós, o deck do André, olha lá, olha só, oi, 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 todo mundo aí, então vem aí, sitezinho roxo, é aquele que começa com T, tem, é fã do Witcher, aí ponto TV, barra, cabrito, underline, montei isso, é nóis, venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá, e a gente está com esse BR Aleixo aqui, vamos lá, vou, nossa, tio, você mudou pra tela errada, sim, pronto, e é o seguinte, é, a galera do Commander, ela sabe bastante como é que funciona esse deck, principalmente com o Commander da Kalia, mas a gente não tem acesso a Kalia, então a gente vai ter que jogar com os armas que a gente tem, esse deck funciona da seguinte forma, a gente quer o Master of Kriotis dando dano, o Master of Kriotis é uma criatura lá de retorno a Hagrid, que tem uma característica meio única, ela tem iniciativa e toque mortífero, e só pode atacar sozinho, e quando ele ataca um jogador e não é bloqueado, é, o total de vida daquele jogador torna-se 1, e ele não dá nenhum dano de combate, ele é uma criatura 1 barra 4, ou seja, se ele deu dano, a vida do cara vira 1, é isso, tá? Esse ele não é bloqueado no caso, né? Enfim, não precisa nem dar dano, ele, é só não for bloqueado. Só que tem uma tech aqui, que é justamente a Leisha, a Leisha, sorri para a morte, ela tem iniciativa, e quando ela ataca, você pode pagar duas manas brancas ou pretas, no nosso caso a gente vai pagar só preta. Se você fizer isso, você retorna uma criatura com poder 2 ou menos do Grave para o campo de batalha virado e atacando. Ele diz que ele só pode atacar sozinho, se você for pegar a frase inteira, na verdade ele só pode ser declarado atacante sozinho, mas a Leisha, ela coloca atacando, ou seja, ela vai poder botar o Master of Courage funcionando aí. O restante do deck é armas para que isso daqui funcione e dê certo. Então vamos lá. A gente tem uma base Rakdos, né? Duas Blood Crypts, quatro Dragon Skull Summits, algumas montanhas, Rogue Spassage, que é um terreno que deixa uma criatura imbloqueável, alguns pântanos, dois Templos da Malícia e dois Urborgs. Na curva 1, nós temos dois Fatal Pushs e quatro Tophseas. Na curva 3, nós temos dois Brutalities, nós temos quatro Signing Blood, nós temos Breakthrough the Line, que a gente quer muito dar isso daqui no Master of Courage, né? Custa duas manas aí, encantamento. Criatura com poder 2 ou menos ganha Haste e não pode ser bloqueada esse turno. Uau! Uau, 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 uau. E nós temos Catartic Reunion, Generator Servant, que é muito útil também, né? Se você sacrifica, ele dá duas manas incolores. Se essa mana for usada em criatura, ela ganha Haste até o fim do turno. Múntil, legal! Aí nós temos Dreadbor para matar a criatura do Plane Zalker. Na Aleixo, quem já explicou. Quatro Colagans Comand. O Colagans Comand, ele tem inúmeras funções, tá? Inúmeras funções. Uma delas é mandar o Master of Courage para o Grave. Eu não sei se eu falei de Catartic Reunion, mas ela tem também a função de mandar o Master of Courage para o Grave. Assim como o Top Seas, no jogo passado a gente fez isso, né? Mandou o Master of Courage tirando ele da nossa própria mão. E aí o Master of Courage que fecha o deck. O Sideboarding, ó, bem lembrado, bem lembrado. Signing Blood também, além de comprar duas cartas, também serve como Finisher dando os dois de dano, né? Do jogador-alvo, para matar. O Sideboarding a gente dividiu por etapas, né? Por partes. O Pack Rat, a gente pode pôr pós-side se a gente quer dar mais dano. A gente quer ficar menos dependente da interação da Aleixa com o Master of Courage e quer dar mais porrada. E o Pack Rat, ele cresce muito rápido, então é bem de boas você conseguir fazer jogadas bem babacas com o Pack Rat. A Dumping Sphere é contra os decks de Lotus. A Graph Jigger é contra qualquer deck que tenha... E eu esqueci o nome. Collected Company. Collected Company, não deixa entrar. Farrakas Libation, a gente vai usar contra decks de Eliode. Hack do Charme, para se livrar de Grave e destruir Encantamento, se preciso. Ou se o cara fizer uma Swarm de bichos muito grande, você consegue também dar dano, né? Pode ser um Finisher, no caso do oponente ter uma criatura e você dar dano com o Master, né? E Slaughter Games contra os decks de Inverter, ok? Então, a gente vai jogar um pouquinho com esse deck e daqui a pouco a gente volta. A gente está com uma mão que tem muito terreno, mas se a gente está na Play... Eu não vou... Eu vou equipar essa mão. Eu vou equipar essa mão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos começar com a montanha. A ideia é colocar o Generator Servant. Se acontecer de a gente comprar o Master of Cruelts, vai dar bem bom, né? Especialmente se for um deck meio lento e não coloca a criatura. Porque a gente vai colocar o Generator Servant no turno 3, a Brutality. Eu vou dar uma olhada na mão dele já para ver do que se trata. Vamos dar o efeito do Res aqui já. Vamos ver do que o deck dele se trata. Olha só. É um Big Head, né? É um Big Head. Tem acesso aqui ao Code Bonecrack, Mímico Metálico. Ele vai nomear Satyr. Olha só. É um Tribal de Sátiros quase. Vamos colocar... Na real... Na real... Isso é 3 de bunda, pô. Ter 3 de bunda é muita mancada, né? Eu não muito quero que isso fique vivo. Eu vou mandar o oponente descartar e destruir um artefato. Stomping Ground vai entrar com o Anex. E a gente está comprando muito mais terrenos do que a gente gostaria, né? Na real. Então, vou colocar o Breakthrough the Line. Generator Servant. Eu acho interessante ele atacar. Porque se a gente comprar o Master agora, é bem cruel, né? Fire Drinker. Top Seize. Da Top Seize agora, a gente vai levar esse Atarcas Command na cara, né? Mas... Tudo bem. E se a gente tira outra coisa que tiver na mão dele? Collector Company. É o Company mesmo que vai sair, né? Vou pagar 2 aqui, porque eu não vou bloquear mesmo. A gente vai levar uns 5 na volta. É. Eu não muito quero bloquear. É. Deu a Satirzinha. Olha só o deck de Satiros, mano. Que divertido. Aí eu comprei só terrenos. Literalmente o jogo inteiro, né? Não tem muito o que fazer aqui. Vamos conceder e passar para a próxima. Porque eu, literalmente, eu só comprei terrenos nessa match, né? Vamos lá. Eu acho que aqui eu vou precisar de um pouco mais de bichos. Ou a gente pode fazer o seguinte. É legal a gente fazer eles sacrificar bichos. Né? E os Pack Rats podem ser bem interessantes. Eu não muito estou afim de usar Descartes. Porque a gente vai perder muito vida. O deck do cara é bem agressivo. Apesar de ter vindo lerdo, né? E como a gente tem o Pack Rat. Eu posso tirar uma das Catartics Reunion. Brutalite tem que ficar. Signing Blood tem que ficar. Você tem que ficar. Hack dos Charme. Hack dos Charme, se ele fizer um rolê muito cheio dos bichos, dá para a gente fazer uma festa no cara, né? Aí eu tiro um dos Signing Bloods. E mais uma Catartic. Vou deixar dois Signing Bloods e uma Catartic. Então vamos lá. Game 2 contra Sátiros aí. Bem bosta essa mão. Essa mão já está bem interessante, né? A gente já tem o Pack Rat para mandar o Master of Crutes. Se vier a Leixo, a gente já faz uma festinha marota aqui. A gente vai equipar essa mão. A carta que vai para o pau agora... Agora me pegou. Aqui na verdade a gente tem outro Approach também, né? A gente pode dar o Signing Generator Servant no turno 2. E já fazer o Master of Crutes na 3. E a gente não usaria o Pack. Vamos mandar você para lá. Vamos deitar você. A ideia é fazer Master of Crutes no turno 3. E é bem possível. Breakthrough the Line. Na real, a gente não vai querer fazer Breakthrough the Line agora. A gente vai dar o Generator Servant. É assim que o deck tem que funcionar, né? Para ficar bonitinho. Vamos ver se ele não mata esse Generator Servant. Se ele não mata, já vai entrar o Master of Crutes no próximo turno. Deixando ele ao de vida. Mímico Metálico. Ok. Ok. Tá. Vamos sacrificar você. E mesmo que ele defenda, não tem problema, né? O Master of Crutes tem Death Touch. Tem o Diabo A4. Vamos fazer pressão, cara. É um 4. A bunda é grande. First Strike, Death Touch. Qualquer coisa que ele defenda, ele vai matar, né? Ok. E vamos lá. Agora a pressão é em cima dele. Se ele levar, ele fica com o de vida. Defendeu. Ok. Para a gente é lucro. Ele vai ter que dar um jeito de dar dano na gente aqui. Ok. Criatura de turno 2. A gente tem o Fatal Push para dar aquela etapa maroto aqui, né? Outro Generator Servant. Eu posso fazer uma sacanagem seguinte agora. Ok. A gente vai deixar ele com o de vida. E aí a gente tem o Generator Servant para gerar o outro. A mana para o outro, né? Para dar haste em um deles no próximo turno. Tá. Ele ficou com o de vida aí. Ou mesmo dá o Breakthrough the Line, né? Breakthrough the Line e o Generator Servant no próximo turno também dava. É, rolou muito certinho, né? Rolou muito certinho, muito redondo. O deck agora funcionou que nem... Que lindinho. Rolou, rolou marotaço. Bonitão. A gente tem o Pack. Tem bastante terrenos para o Pack. E Signing Blood. Vamos equipar. Vamos equipar. Malice. Vamos ver o topo. Não quero terreno. Obrigado. Eu gostei do deck de Sátiros do cara também. Eu achei interessante ele pensar na... Na interação do Anax com o Sátiros. Achei bem divertido. Game Trail. Ele provavelmente... Criou um Sátiro aqui. O que isso faz? Ah, ele pode dar Escape. Carta nova. Tá. Legal. Dreadboard. Dreadboard. Eu posso dar o Pack Ratch já? Ou ir mais devagar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu comprar o Azul do MacArthur, eu vou ter que descartar. Eu posso dar o Dreadboard nesse Sátiro, mas vou gastar um Dreadboard nessa ficha triste. Eu vou baixar o Pack Ratch já, apesar de estar correndo o risco dele morrer, né? Nossa oponente não pode bloquear, né? Então, ele vai atacar, sem medo de ser feliz. Tomara que esse Pack Ratch não morra. Porque como a gente tem bastante terrenos, a esperança acabou já, né? Então, vamos lá então, continuar para o nosso plano. Um terreno, eu mandei um terreno para baixo, veio outro terreno e aí a gente fica contente, né? Porque só tem terrenos, né, mano? Isso, aí a gente pede a música, a galera já entende, né, mano? Pack Ratch morto. Hum, ok, veio outro Pack Ratch. Legal, uma coisa que eu não tinha pensado é que a Aleixa puxa a Pack Ratch, né? Não, eu não tinha pensado nisso. Ela puxa a Pack Ratch do Grave. Bem, a parte boa é que o nosso oponente está batendo de um por um, né? A maior porrada da gente, quem deu, foi a gente mesmo, né? Não está sendo fácil. Fáricas lá e bicho, você... É, eu tenho como sacrificar bicho. Eu posso dar uma Catartic Reunion agora, porque eu tenho três terrenos na mão, então, tipo, eu poderia mandar para o pau essas duas montanhas aqui, sem maiores problemas, acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu vou consertar a nossa mão com esse monte de terreno, né? Vou mandar essas duas... E... Vai, não tem problema. Vou comprar três cartas aqui, a gente não baixou o terreno nesse turno ainda. Uma Dragon Skull Summit, a gente já tem a Aleixa, olha só. É... Agora a parte legal é que a gente pode, com a Aleixa, puxar os Pack Ratch. Eu vou... Eu vou baixar outro Pack Ratch aqui, mesmo correndo o risco de levar dano, Searing Blood, etc. e tal. Mas eu vou baixá-lo. E... Company, aí é ruim. Dois Satchers. Ok. Ela vai poder puxar agora só, né? Porque no Grave ele também tem poder... Enfim, tudo bem. Xenagos. Vai conseguir mais três manas ali. Ele tem acesso a mais quatro manas. Pegou as três vermelhas. Searing Blood. Oh, Deus! Tá, a gente consegue zerar a mesa dele, né? E eu acho que a gente vai nesse caminho mesmo. Vamos começar a... A contornar aqui. Vamos dar o Dreadboard aqui. Esse Xenagos não pode ficar vivo. E a gente vai passar e esperar se ele vai fazer algum hololô com esses Sattiros aqui. A gente dá um Cologan's Command matando um deles. Se quiser que aqui a match tá bem ruim pra gente, né? Que ele pode aumentar o poder dos caras depois. É... Ficou, ficou ruim. Ficou ruim, ficou ruim, né? Queria só aumentar o poder dos carinhas aqui. Aumentou o poder do outro. Aumentou o poder do outro. E daí a gente não faz mais nada, né? A gente não faz mais nada. Morre chateazinho, mas... Né? A gente tá levando cinco de danos exatos. Nosso oponente controlou bem. E ok. Mas deu pra ver, né? Como é que funcionou aí o deck no turno dois, principalmente. Entrando muito rápido o Master. Não deu pra gente ver a interação com a Leisha, mas... É tranquilo também, né? Ela entrou, ela consegue puxar os bichos aí. Ela consegue entrar com o Reisha, da mesma forma que o Master entrou no turno dois. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Um grande abraço. E até logo.